Todos correram para se proteger De uma ameaça que eles viram na TV Não é brincadeira, escuta bem depressa Que fosse uma vítima, pode ser você Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Crianças e idosos, crentes e católicos Europeus e africanos, playboys e do destino Não importa o seu pé, não importa a sua cor Todos vão morrer e conseguir o seu destino Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Não esqueça meu amigo, não esqueça meu irmão Que a dispersa toda não vem de uma vez Nem em Hiroshima, nem em Nagasaki Quando americano destruiu o japonês Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá mais uma Quero nuclear, 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 mais uma